Em geral, a perspectiva sobre os homens era sobre as suas ausências. Mas será que a gente é só isso? É só ausência? É só violência? É só opressão? Quando eu soube que seria pai, eu já tinha essa visão de que nós somos um. Quando ele chegou, foi um momento muito marcante, uma coisa muito especial. Não só o nascimento, mas todos os dias, na sequência, de cuidar dele, de dar o banho dele. Eu passei a ver tudo isso como forma de a gente se relacionar. Estar em casa, compartilhando afeto, procurando saber dos filhos, ouvir mais, né? Isso é uma coisa que está acontecendo com muito mais frequência do que se você pegar as gerações mais antigas, os avôs, nossos avós e bisavós, né? Eu sempre já me via como um pai, né? Como tendo uma família, um casamento, né? A minha esposa me informou, né? Que eu ia ser pai, ela deu uma notícia ali, né? E eu fiquei, assim, tomado, assim, de uma alegria muito grande, né? Porque isso foi a realização de um sonho mesmo. Eu tinha esse sonho, né? Especialmente com uma visão da minha infância, assim, como uma forma de querer reparar as coisas, dar ao meu filho o que eu não tive. Era uma coisa muito voltada para mim. O meu pai, ele se separou, né? Da minha mãe, eles se separaram quando eu tinha um ano. Então, eu não tive muito a presença dele. E aí, não foi uma pessoa presente, né? Ele foi mais provedor. Meu pai trabalhava muito, ele ficava muito tempo fora de casa, né? Ou seja, saia muito cedo e voltava à noite, trabalhava fins de semana, às vezes passava plantões, trabalhava sábado e domingo, né? Então, assim, eu sinto que isso é algo que os homens negros e os homens das classes populares, eles enfrentam muito mais que os homens das classes médias e médias altas. E o que que acontece? Um dos deveres dos homens é o provimento, né? É o homem provedor. Gostemos ou não, para o homem é uma coisa ainda muito pontual. E nas classes subalternizadas, você tem uma dificuldade de cumprir com esse papel também muito grande. Então, eu acho que isso também acaba trazendo muita vergonha, muita frustração, depressão e humilhação para os homens dessas classes. E os homens, e grande parte das classes modernizadas, as classes pobres e miseráveis do Brasil, elas são compostas, infelizmente, por homens negros. E é por isso que essa ideia da branquitude, que a branquitude passa para a gente, que a gente deve vencer sozinho, fazer, acontecer, aquela coisa que em inglês se fala, né? O self-made man, que é o homem que chegou, aprendeu e arrebentou. Isso não é nada africano, isso mata pessoas pretas. Se foi incutido para você que você, enquanto homem, é provedor e você está desempregado há três meses por causa da pandemia, você não vai se ver nem como homem. Até a sua virilidade, ela vai estar em xeque. Tanto que hoje a gente pode pegar um exemplo clássico, que eu acho institucionalizado, que mostra o quanto o trabalho é importante para os homens e é sancionado socialmente, é a licença paternidade e a licença maternidade. É muito interessante a gente olhar as questões masculinas de dentro, de perto, porque a sociedade, de um modo geral, ela coloca o homem negro como vilão, aquele que abandona, e encerra a questão aí. Mas abandona por quê? Por que esse pai não é presente muitas vezes? Por que ele não dá um nome a esse filho? Você tem uma série de estereótipos em torno do homem negro, de um homem violento, um homem mulherengo. Então o que acontece? O homem negro acaba enfrentando também esses estereótipos no exercício da sua paternidade. E aí tem uma série de fatores que não só impedem ele, não impedem, mas dificultam essa paternidade. Uma das razões simples, que é fácil de perceber, é a falta de representatividade. Raramente um homem preto tem referências positivas de paternidade na própria família dele. Então imagina esses pais aí, sabe, que às vezes estão envolvidos com alcoolismo, violência, criminalidade. Eles muito menos vão ter condições de serem pais afetuosos, presentes, afetivos. O próprio Estado, com aparato policial, você tem um encarceramento muito grande dos homens. Então acho que são inúmeros fatores estruturais que colaboram para esse abandono. Mas aí o outro lado é que milhares de homens abandonam, tem milhares que estão lá. Então a gente também tem que olhar, tá aí, esses milhares que estão lá, de alguma maneira. E eu percebo que o homem negro não é enxergado na sua dimensão afetiva, especialmente aqui no Brasil. A gente já recebeu um pai que estava sofrendo o luto de uma filha de cinco meses que ele perdeu. E ele trouxe para a gente o relato chorando que ninguém deu um abraço nele, ninguém levou uma palavra de amparo. Todo mundo levou flores, abraços, palavras bonitas para a esposa dele, para a mãe. Mas para ele, nada. Porque o imaginário social é de que o homem, especialmente o homem preto, não sofre, não sente. O homem negro, ou ele é hipervirilizado, ou ele é esse monstro, ou então ele é desvirilizado. É o famoso indolente, essa linguagem usam muito, o negro indolente. Então a gente fica nesses dois movimentos. A gente nunca, somos nós, somos humanos, com as nossas potencialidades e as nossas fraquezas. Isso não tem nada a ver com a ancestralidade preta. A ancestralidade preta ensina que o fazer é coletivo. A nossa cultura é matriarcal. É uma outra ideia, um outro paradigma. Se eu pudesse dar uma dica, um conselho a qualquer pessoa, assim, preta, eu diria, seque lombe, procure os teus, sabe? Cultive a sua ancestralidade, cultive valores africanos, ancestrais, porque não existe forma melhor da gente se curar do que voltar para a África. Quando a gente percebe isso, a gente passa, de fato, a viver a coletividade, a se amparar mutuamente, e a viver, de fato, a irmandade. Então é muito gratificante ver que isso funciona, de fato, que isso não é uma filosofia vã, não é algo bonito apenas, mas é algo para se viver e se colocar em prática. O Re soort Momento O Re áfrica O Re àfrica O Re àfrica O Re soort Engel CHBre O Reavors O Re disorder O Recentury O Re masculinity O Reramos